Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E hoje, cara, eu decidi trazer pra vocês aqui um comparativozinho das principais características entre o Google Pixel 6a, o Google Pixel 6 e o Google Pixel 7, que são os aparelhos que mais saem lá no Instagram, nos envios que eu faço daqui da Espanha pro Brasil. E a galera sempre pergunta muito, sabe qual é a diferença deles, se vale a pena a diferença de preço que cada um custa, nós temos aqui diferenças consideráveis entre cada uma dessas versões e vocês vão analisar aí depois desse vídeo e dizer qual pra vocês é a que mais vale a pena, tá? Eu vou trabalhar aqui em cima dos preços que eu envio daqui, beleza? Então os preços que eu falo aqui não vão ser os mesmos preços que vocês vão encontrar em algum outro lugar aí pra vender, tá? Foi até bom cada um de uma culpa não embananar, né? Já que eles não são tão diferentes assim, principalmente o 6a e o 6, né? Bom, o 6a, ele é o irmão menorzinho e mais baratinho de todos, não significa que ele seja ruim por conta disso, tá? E eu vou citar aqui, claro, pra vocês todas as características, muito pelo contrário. Esse aparelho aqui, ele entrega uma experiência incrível pelo preço que ele custa. E esse aparelho aqui, no papel, ele tem características principalmente de câmeras, né? Que fazem com que ele aparente ser bem inferior aos irmãos mais caros dele aqui, né? E na verdade não é bem assim que funciona a coisa, cara. Ele carrega exatamente o mesmo processador do Pixel 6, né? O Tensor, de primeira geração. Tem 6 GB de memória RAM, 8 GB de memória interna. Ele tem proteção IP67, pra ele ser protegido aí, a prova d'água, né? De você colocar ele na água doce até um metro de profundidade. Tem tela OLED, tem o desbloqueio por digital aqui diretamente na tela, né? Deixa eu até diminuir um pouquinho o brilho aqui, que o brilho tá bem alto, tá? É uma tela muito boa, por sinal, porém é uma tela de 60 Hz de taxa de atualização. Enquanto os dois aqui, os 6 e os 7, tem telas com 90 Hz de taxa de atualização, tá? Bom, e no conjunto de câmera, nós temos aqui um sensor Sony 363, né? E pelo número 3, você já deve imaginar, caramba, é um sensor muito antigo. E realmente é, tá? Nós já estamos aí na série 900 dos sensores da Sony. E é incrível que esse aparelho venha com esse sensor ainda. Mas não se espante só por causa disso, não, tá? Isso só mostra o quanto o Google é impressionante em fotografia computacional. Ele consegue extrair de um sensor desse um resultado absurdo. Então, é um sensorzinho de 12 megapixels e tem outro sensor de 12 megapixels, que é o 386 da Sony também, pra grande-angular, né? Pra tirar fotos aí com a grande-angular. Bom, aqui na parte de câmeras, né? A gente pode gravar, claro, com a ultrawide, sensor principal e fazer 2x de zoom digital. E na câmera frontal, ele grava em Full HD 30 fps, tá? Na câmera traseira, ele pode gravar até 4K 30 e 60 fps, beleza? A limitação, né, de 30 fps é apenas na câmera frontal. Em termos de experiência de uso e velocidade, né? Ele te entrega tudo exatamente igual aos seus irmãos mais caros, cara. Realmente é muito rápido. O aparelho tira fotos incríveis. Eu fiz comparação, inclusive, com o Pixel 6 lá no Instagram, né? E as pessoas, na grande maioria dos resultados, preferiram os resultados do 6A. Pra vocês verem como de dia, né? Uma fotografia computacional bem trabalhada, você nem precisa ter um sensor top de linha pra fazer um trabalho excelente. Então, assim, o resultado de câmera desse aparelho é realmente incrível. Vídeos extremamente bem estabilizados. Ele faz HDR muito bem. E onde ele vai começar a perder pros irmãos aqui vai ser na câmera traseira à noite, tá? E isso acontece por quê? Porque eles usam sensores diferentes no sensor principal. São sensores mais capazes. Então, esses sensores capazes de capturar mais luz, né? E com maior resolução, eles são mais indicados pra fotos noturnas. É onde o Google consegue trabalhar melhor a imagem. Não significa que o Pixel 6A tenha resultados ruins. Porém, os dois aqui vão ter resultados superiores. Já que eu já comecei a falar de câmera dos dois aqui, inclusive, eles têm resultados, cara, 99% iguais de câmera, o Pixel 6 e o Pixel 7. Se você estiver pensando entre os dois, pensando mais pela câmera, o resultado vai ser muito parecido. A principal diferença de câmera entre os dois, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, é na gravação de vídeo da câmera frontal. Enquanto o Pixel 6 grava apenas em Full HD 30, o Pixel 7 grava em 4K 30 e 60. Então, ele tem aí gravação em 4K 30 e 60 e tem a opção de você gravar com HDR de 10 bits, coisa que não dá aqui no Pixel 6. Então, em termos de câmera, a principal diferença dos dois está aqui na câmera frontal, tá? Essa nova câmera frontal do Pixel 7 também permite que ele tenha desbloqueio facial, coisa que você não tem nos smartphones Pixel da linha 6, beleza? Por questão de segurança, o Google teve que deixar de fora, né, a questão do desbloqueio facial nessas linhas e aqui voltou no 7. Apesar de que em alguns momentos você pode sentir que a câmera do Pixel 7 seja um pouco inferior em nitidez, porque ela tem uma distância focal diferente da do 6 e você precisa estar com o braço um pouco mais distante de você para que o foco fique perfeito, tá? Mas é uma característica da câmera e não é que ela é inferior do Pixel 6, beleza? Outra coisa que é diferente aqui entre o Pixel 7, 6 e 6a é o processador. O Pixel 7, ele vem com o tensor de segunda geração, que é um pouquinho superior ao tensor de primeira geração, né, um pouquinho mais rápido, tem um overclock ali e ele também, eu sinto ele um pouquinho mais otimizado, ele esquenta um pouquinho menos que os outros dois, não que os outros dois sejam quentes e te incomode na hora de usar, nada disso, porém, é claro aqui para mim que o Pixel 7, ele é um pouquinho mais otimizado em questão de processador, tá? Uma característica bem interessante aqui é que o Pixel 7, ele tem o leitor de digital superior aos outros dois, tá? O leitor de digital aqui, sem dúvida, no Pixel 7, ele tende a falhar menos em situações onde o seu dedo está um pouco sujo, algo desse tipo, então o leitor de digital do Pixel 7 aqui é superior também. Uma coisa que me surpreendeu muito entre esses três aparelhos é que o som do Pixel 6a, na minha opinião, ele é um pouco mais encorpado do que o dos outros dois. Em segundo lugar, para mim, fica o som do Pixel 7 e em terceiro lugar fica o som do Pixel 6. Todos eles têm um som legal e um som estéreo, tá? Mas eu acho do 6a, por incrível que pareça, o menorzinho é o que tem o som mais encorpado, onde você sente aquele médio-gravezinho mais interessante de ouvir, né? Para quem gosta de um som um pouquinho mais grave, realmente o alto-falante aqui do Pixel 6a é um pouquinho superior, na minha opinião, tá? Os três têm tamanhos diferentes de bateria, né? O Pixel 6a tem 4.410 mAh, o 6 tem 4.600 mAh e o 7 tem 4.355 mAh, né? São tamanhos aí também diferentes, mas nem tanto, né? E, na prática aqui, a duração de bateria deles é muito similar. Tá conseguindo aí em torno de 6 horas e meia a 7 horas de tela, dependendo do seu tipo de uso, o que é tranquilo para um dia, dependendo de cada pessoa aí, né? Então, para mim, dura um dia tranquilo de uso, desde de manhã até de noitinha aí, na casa de umas 9 horas, tem bateria suficiente. Mas uma coisa é super importante e isso aqui eu vou ter que destacar muito para vocês, cara. Quando a gente fala de utilização no Instagram, esses aparelhos são incríveis e, dentro dos Androids, eles são imbatíveis, tá? Literalmente imbatíveis e eles conseguem brigar de igual para igual com um iPhone, com qualquer iPhone, na verdade. E algumas características, inclusive, são superiores nos Pixels do que nos iPhones. Principalmente quando a gente fala em HDR, né? E estabilização de imagem. Os Pixels conseguem isso melhor do que os iPhones no Instagram, gravando direto lá dentro do aplicativo. E quando você parte para a nitidez da imagem, né? Porque o iPhone ainda consegue, de alguma forma, publicar os vídeos com uma resolução um pouco maior do que nos Pixels. Porém, cara, os Stories dos Pixels são incríveis. Se vocês não conhecem, entra lá no meu Instagram, arroba canaltechol e dão confere nos Stories lá de cada um deles, tá? Na hora de falar de desempenho, né? Como eu já disse para vocês, é o desempenho extremamente similar, cara. Não é nada perceptível entre os aparelhos. Claro que, pelos esses dois aqui, ter tela de 90 Hz, você vai perceber uma fluidez maior na utilização do que o Pixel 6a, que tem tela de 60. Mas, na prática, a velocidade de abrir os aplicativos, de rodar jogos, é muito similar aqui, cara. Bom, não poderia deixar de falar do design, né? Por último, na minha opinião aqui, o 7 é o mais bonito, né? E é o aparelho mais bem acertado, digamos assim, dos três em questão de design, tá? Ele é um pouquinho mais fino que o Pixel 6, é um pouquinho mais leve. Ele tem aqui essa barra inteiriça de metal, né? No módulo de câmera, que, na minha opinião, ficou excelente. O 7, vocês podem ver que ele tem a tela 0,1 polegada menor do que o do 6, né? E ele acaba ficando um pouquinho menor, mais interessante. E a borda aqui em metal, né, na minha opinião, dá um contraste legal com a tela preta. Eu, sinceramente, acho que ele traz uma sensação de utilização aí um pouco mais premium, tá? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí. Agora, falando em termos de custo-benefício, bom, sem dúvida nenhuma, o 6A, ele é imbatível. Ele é realmente incrível. Ele traz os mesmos processadores dos irmãos mais caros. Tem proteção IP67, apesar dos dois aqui terem IP68, né? Que te permite mergulhar na água doce não apenas 1 metro, mas 1 metro e meio durante 30 minutos. Mas vamos combinar, né, cara? Para um aparelho mais barato aqui, está excelente o IP67, né? 1 metro já te salva de uma situação que você não gostaria de passar, de perder seu aparelho. Então, já te traz um acabamento muito bom em metal, assim como os outros aqui também, né? Tudo em metal. Então, eu acho que ele é o que mais entrega pelo preço cobrado, né? O 6A, sem dúvida nenhuma, é o melhor custo-benefício deles. E quando a gente fala aqui do 6, por exemplo, o 6 custa aqui, eu enviando aqui em torno de 2,900 a 3,100, vai depender mais ou menos do dia. E o Pixel 7 aqui, entre 3,400 a 3,600, vai depender do dia também. Mas eu acho que se fosse para escolher aqui novo, preço de novo, claro, eu ficaria com o Pixel 7, porque a diferença já não é tão grande, né? Do que é do 6A para o 6, né? Aqui a gente já tem uma diferença de uns 800 e tantos, 900 reais. Aqui nós temos uma diferença de apenas uns 400 reais em média. Então, nesse caso, eu prefiro o 7 do que o 6, se for escolher entre custo-benefício, porque ele traz características interessantes, como ali o leitor digital melhor, o processador mais novo, a câmera frontal gravando em 4K, tem desbloqueio facial. Então, são características que valem os 400 reais que você vai pagar mais aqui, tá? Em relação ao 6. Mas é isso, cara. Espero que eu tenha conseguido tirar um pouco das dúvidas de vocês em relação a esses 3 Pixels aqui. Se você precisar de qualquer um desses aqui, cara, é só entrar em contato lá no Instagram, arroba canal TechAll, que eu faço envio para o Brasil. São aparelhos, envio aparelhos novos e lacrados, também tento enviar aparelhos usados, caso você queira, né? E aí você pode chamar lá no Instagram e fazer uma cotação de quanto fica. Lembrando que os envios que eu faço daqui da Espanha não passam pelo mesmo tipo de situação que estão passando os envios da China, tá, galera? Onde estão devolvendo aparelhos, aplicando multas altíssimas. Não acontece isso nos envios que eu faço daqui da Europa. Eu acho que o foco deles é mais a China e os Estados Unidos, que são mercados que enviam de forma absurda para o Brasil, né? Enviam muita coisa. Então, daqui está bem tranquilo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Tamo junto! E até a próxima!